Você falando de um negócio de crise, Raimundo, aí eu lembrei um cidadão que foi reclamar com o patrão, que estava ganhando pouco. Aí disse, patrão, eu sei que a crise está grande, mas eu queria um aumento. O patrão disse, olha, você quer aumento? Eu querendo demitir os seus colegas, demitir o senhor, inclusive, e o senhor me pedindo aumentos. É, patrão, porque se o senhor me der aumento aí, eu estou numa situação difícil, olha. Eu estou, inclusive, para decidir, porque tem quatro empresas atrás de mim. O patrão disse, rapaz, é mesmo, agora eu vou lhe dar aumento. Mas quem são essas quatro empresas que estão atrás de você? A empresa de água, a empresa de luz, de telefone e de cartão de crédito. Estão tudo atrás de mim. Se o senhor me der aumento, a situação fica difícil.